É que o Len ficou na glória, mas não pinto a Baby Cal Não sei quem que é Jão, tem porque ele está mostrando Like a dica, Baby Cal, até o final que tá botando Eu te apopito, faço e ela sabe quem tá tocando O meu peru tá de tocar, mas segue te catucando E cê não paga meu show, eu não canto, canta meu cano Eu pus na do Tik Tok no quarto, tava lembrando Tipo, tô com o barraco balançando Love não tem, love não, love não tem Love não tem, love não, love não, love não, love não O bagulho é sex, bagulho é bagulho é sex Bagulho é sex, bagulho é bagulho é sex Love não tem, love não, love não tem Love não, love não tem Bagulho é sex, bagulho é bagulho é sex Bagulho é sex, bagulho é bagulho é sex E se o Curupira fazer muauk, ele ta indo pra frente ou pra trás? Curupira mandar muauk tá errado, porque se ele ta mandando pra frente já é muauk normal Independente da posição de tela, aquele bagulho muauk ele sempre faz Paga pitch, ta comigo, não vale o corante ou viu Que isso sai, cê é pobinho, que a peça ta atrás dos filhos Respeitar deles, donata, nota, eu mantenho o respeito Respeita, cê quer lim, comer puto, eu quero dinheiro Só bote-lo, eu não peço em gastar nenhum cruzeiro Peste, peste, bambuio, que é só pra lavar dinheiro Governo também me rouba, agora eu roubo eles primeiro Rouba a cena, sobe o baixo, desce, whisky no gelo E ela sabe que eu sou lindo bandido portando glock Que eu rime, te bato forte, com guerra eu só canto rock Mimita, tu fica rouco, tu é fraco igual os popô Batero nos moda-foto, nos trap do Tik Tok Sexta é rock na minha guitarra, ela quica, ela sarra meu Pintanjo E teu modo endereço que eu lanço a brava, ela quica, ela sarra meu Pintanjo Eu queria ser cantor de rock, mas do rock eu não posso ser Sexta-feira na minha guitarra, ela quica, ela sarra meu Pintanjo Que eu não desplex, love não tem, love não, love não tem Love não, love não, love não, love não, love não Love não, love não, love não, love não O bagulho é sex, bagulho é bagulho é sex, bagulho é bagulho é sex Eu queria ter, ter uma glock, mas mais uma glock que eu não posso ter As piranque me deixa forte, ela chupa, ela fode, elas amam você Cheira como a Valdão toma rock chamando Manda foco que MT, 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 pra você tá faca Plock, 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 MT, pô Sai da frente, tô atrasado, minha mulher quer me matar É uma blitz, tá um corrado, é o puteiro da barroa Pichadão na cidade, com o extra-curriculado Nem do preto, nem do branco, o que tu quiser comprar West Coast kill enemies, ela já fumou no Genesis Genesis, Resident Evil Nemesis Michael, Jordan, Vila Kennedy, Kennedy Se for pro Grammy de Kenny, eu viro tipo West Kenny Comedor de filha de PM, tralha fumador de Mary Jane Na vida não tá fácil, né Rayane? Tipo o que tá roubando vai tocando liro liro Dedo na buceta vai tocando o que tá indo Vai na piscina, buceta, na biqueta e no maduro Cês tem a rota com as putas na bar Me liga na madruga, chapada pedindo aquilo Começa piranha, dia da época no quilo Tô lá no Vila desde menor, não tem vacilo Cês tem a rota com as putas na bar Tchau 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 Tchau